Começa aqui em Santos, em vez de ser Rio Santos, vai ser Santos Recife. Beleza galera? É o ponto de partida! Chegamos aqui, saímos lá do posto 1 de Santos, agora nós estamos entrando na balsa aqui galera, beleza? Bike, pedestre não paga a balsa, beleza? Vai levar a gente até Guarujá e depois de Guarujá a gente vai a balsa de Guarujá-Bertioga, beleza galera? As pessoas acham a bike e os caras passam de lá galera E aí galera, chegamos em Guarujá aqui, saímos de Santos, Guarujá, passamos por a balsa, primeira praia que a gente tirou um baquinho em Guarujá, olha que coisaneiro hein? E aí está Bertioga, Bertioga, Bertioga! Chegamos aqui em Riviera, olha que gostoso aqui, aqui é um dos metros quadrados mais caros em termos de praia E aí ó galera, Barra do Una, São Sebastião, daora hein? Aqui eu fico hoje, é 18 de abril, bye bye, valeu! Uhuuu! Uhuuu!